E já estamos de volta e em Parintins o suspeito de ter causado um acidente que matou uma jovem de 26 anos na noite de domingo falou com exclusividade com o programa do Namira. Ele deu sua versão sobre o acidente. Tadeu de Souza, direto Namira. Bom dia Valdir, bom dia você em casa. Nós conseguimos falar com um cidadão envolvido no acidente que matou a jovem Jaqueline Mourão de 26 anos. O acidente aconteceu na estrada do Macurani em frente ao fórum Vidal Pessoa na noite de domingo. Ele dá detalhes, é a primeira vez que ele fala com a imprensa, aceitou falar apenas com a nossa reportagem e conta detalhes de como aconteceu o acidente. Ele nega que estivesse embriagado, mas confirma que bebeu uma ou duas cervejas no local. Ele diz que trabalha com sonorização, mas que não estava embriagado. Uma outra informação também é que o acidente não foi com bicicleta. Na verdade foram duas motos que colidiram ali que causou a morte dessa jovem. Vamos conversar com o suspeito. Eu vim andando de lá, estava trabalhando, fazendo um som lá no final da ilha. Aí eu vim, era umas sete horas da noite, eu digo. Aí, quando chegou bem aí perto desse fadão, fadão ali pelo lado fora um pouquinho. Aí, eu desviei de uma e pego na outra. Lá, aquela parte é meio feia. Aí, só que quando pegou a minha na dela, aí eu não me lembro mais de nada. Seja sincero com a gente, o senhor havia bebido? Sim, eu tomei umas duas lá, por lá uma cerveja lá com os colegas lá que estavam cantando. Mas, estava tranquilo, normal. A moto dirigida pelo cidadão envolvido no acidente que causou a morte da jovem é esta que você confere nas imagens de Zé Pimentel. Ele prestou depoimento ontem aqui na terceira delegacia interativa, está à disposição da justiça e o seu advogado também já está aqui, ele já tem advogado. O delegado disse que vai aguardar a manifestação da justiça ou então encaminhá-lo na tarde de hoje para a unidade prisional de Parintins. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. Vejam só, é a prova de que não combina bebida alcoólica com volante, dirigir. Não façam isso, Álvaro, mas eu sou resistente, eu tomo duas, três, quatro, dez grados e eu fico bacana. Isso não existe, meu amigo, não existe. Primeiramente, que é crime. Vai lá fazer o teste, vai lá fazer o teste, constatou que você bebeu, você já paga por isso. Não é só a questão de você ser ou não resistente à bebida. Dirigiu, parceiro. Bebeu, meu amigo. Não dirija. Não dirija. Ah, Valdir, mas eu consigo. Não vá nessa. Não vá nessa que está aí. Com certeza ele está arrependido. Com certeza ele está arrependido de ter bebido. Por mais que ele esteja consciente que o álcool não conseguiu fazer efeito na mente dele, que realmente acidentes acontecem, independente de estar bêbado ou não, acontecem, acidentes acontecem. Todo mundo que anda na rua dirigindo, pode acontecer com qualquer um. Mas só o fato de você estar sobre consumo, sobre bebida alcoólica, você já está errado. Já está errado. Então não faça isso. Fica a dica aí para quem ainda não bebeu, para quem pensa em beber e vai querer dirigir. Tá? Exatamente. Tem carros, temos vários tipos de aplicativos aí, temos táxi. Então, veja outro meio de vocês fazerem esse transporte aí, se conduzir, mas não vai dirigir. E vamos sair de Parintins, vamos para outro interior. Um jovem de 22 anos foi assassinado por engano no município de Carauari. Segundo o Populares, ele foi vítima de um acerto de contas. Já que sal da terra na tela Dona Mira. Coloca aqui. O Wallace Moura da Silva, de 22 anos, foi morto por engano no bairro Nossa Senhora de Fátima, no município de Carauari, que fica a 788 quilômetros de Manaus. Segundo o Populares, ele foi vítima de um acerto de contas. O alvo seria seu irmão, que havia se envolvido num furto na cidade. O Wallace andava pela rua quando dois homens chegaram numa moto e efetuaram os disparos. Ainda segundo testemunhas, um homem conhecido por Breno é um dos principais suspeitos de ter cometido o crime, que também estava acompanhado de uma segunda pessoa. O caso está sendo investigado pela delegacia de Carauari. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, meu amigo. Agora fique pensando. A mãe, os pais desse cara, não iam querer matar ele, né? Dizem que foi por engano. Mas iam matar o irmão dele. O alvo era o irmão. Por quê? Envolvido com tráfico, envolvido com crime. Então, não vá, meu amigo. A mãe que está chorando a morte desse filho aí, dificilmente não estaria chorando a morte do outro. Porque os caras já estavam no encalço dele. Ia para matar, estava à procura. Só foi um detalhe aí, errou de irmão. Então, não se envolva. Quando o Valdir pede, quando o Valdir fala aqui que a droga, o nome já diz tudo, é por você, não é por mim, não é por nós aqui, não. É para não ver sua mãe chorando, seus pais chorando na beira do seu caixão. Então, vai, saia dessa. Não entre nessa. Esse programa vai estar sempre lembrando desse caso aqui. Tudo que é relacionado à droga, só dá nisso. Ou é morte, ou é cadeia. Infelizmente, você não ouve e vai acabar fazendo isso. O homem, até o momento não identificado, foi preso na noite desta segunda-feira, depois de pular o muro de uma casa e roubar alguns pertences. E olha só, ele é surdo, meu amigo. Quem traz esses detalhes para a gente, essa história, sabe quem é? É ele mesmo, Vitor Gouveia. Coloca aqui na tela. É isso mesmo, um homem com deficiência auditiva acabou sendo preso em flagrante após roubar uma casa lá na rua Itaitê, no mutirão, na zona norte de Manaus. Segundo informações dos vizinhos, que chamaram a polícia, esse homem teria quebrado a janela da casa, uma janela que é de vidro, teria entrado e furtado um laptop e um videogame. Foi nesse momento que os vizinhos perceberam o barulho e acabaram acionando os policiais que foram até o local e prenderam esse homem flagrante bem na hora que ele estava tentando sair da casa. O homem acabou sendo encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia e segundo informações dos militares, eles tiveram um pouquinho de dificuldade de comunicação com o preso justamente por conta da sua deficiência. O dono da casa, ao chegar em casa e ver a situação, ele acabou se espantando e também se dirigiu lá para o 6º DIP, onde ele acabou indo fazer um boletim de ocorrência e resgatar os seus bens que foram furtados. Já esse homem com a deficiência auditiva, ele permanece preso e agora vai ficar à disposição da Justiça. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vitor. Ele é surdo? Não precisa ouvir, não. Não precisa ouvir, não. Faz só o carinho nele que ele vai entender. Vamos lá. Nós não temos um meio de conversar com esse tipo de gente? Então, independente de ser surdo ou não, sabemos, a polícia sabe muito bem como conversar com esse cidadão. Ele vai entender muito bem, meu amigo. Cadê? Eu não vou pegar nem o meu amigo ali, que ele está reservado ali para estupradores. que, graças a Deus, graças a Deus e graças à polícia atuante, já deu um tempo aí desses marginais aí de pedófilo, de tudo quanto é aliciador. Graças a Deus. E o número de adolescentes envolvidos no mundo do crime tem crescido no Brasil. Aqui em Manaus, só nos dois primeiros meses deste ano, já foram registrados quase 300 ocorrências envolvendo menores. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Coloca na tela do Namira para a gente. O que leva o menor de idade a cometer atos infracionais. Penso que seja uma das maiores causas é a tecnologia, que é a questão do celular, que eles estão aprendendo muitas coisas na questão do celular, na questão da internet, essas coisas. Eu acho que a falta de educação nas escolas e a irresponsabilidade dos pais também levam a isso. De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, a maioria das ocorrências envolve jovens inseridos em famílias desestruturadas. Nas ruas, eles se tornam presas fáceis dos traficantes de drogas. Normalmente o garoto precisa de dinheiro para comprar a droga. Então, inevitavelmente, ele vai roubar porque ele não tem condições dentro da casa dele. E diante disso, começa um ciclo vicioso, porque a polícia prende. Às vezes, prende ele com a droga, ele perdeu aquela droga, ele vai ter que arranjar dinheiro de alguma forma. Começa a se ameaçar as famílias. Então, normalmente, o tráfico está muito atrelado ao roubo, está muito atrelado ao furto. Um adolescente de 17 anos, que está há dois meses no Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa, diz que o maior atrativo para se envolver no mundo do crime é a ilusão de ganhar dinheiro fácil. Queremos dinheiro fácil entrar no mundo do crime. Quero ter fama, mas nada disso não vale nada. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, em 2017, 2.721 adolescentes foram apreendidos em Manaus. No ano passado, esse número saltou para 2.836. Só nos dois primeiros meses deste ano, já foram registrados 292 casos envolvendo menores de idade. Em caso de atos infracionais mais graves, como os que envolvem homicídios, os menores cumprem medida socioeducativa. No Dagmar Feitosa, esses adolescentes recebem ajuda para a ressocialização. A gente sabe que a internação, ela é um momento difícil para o adolescente, porque é uma medida que ele vai estar privado da sua liberdade. O programa TINS ao Máximo vai ajudar ele durante esta caminhada e vai premiando ele de acordo com a boa conduta dele. Em primeiro momento, a equipe multidisciplinar vai inserir ele nesse programa e depois insere ele na escolarização. Ele aqui, ele vai migrando por nível. De acordo com o seu comportamento, ele vai sendo nivelado. Para esse jovem de 19 anos que passou um ano na internação, o programa é importante para ajudar a sair do mundo do crime. Quando eu comecei a conviver com os meninos, eu comecei a ver que a maioria deles, apesar de ter a família religiosa e tudo, é pelo apoio. A família não dá aquele suporte, aquele apoio, mas aqui dentro, na verdade, todos nós temos o apoio e o suporte para reingressar na sociedade. Na verdade, não muda quem não quer, porque o Dagmar, ele não só nos estende as mãos, como nos apoia em tudo. Isso é uma situação muito complexa. O Faldir sempre fala isso aqui nos nossos programas. Para os jovens não se envolverem com isso. Mas aqui está a estatística. Mas eu quero chamar o seguinte, chamar a atenção também do nosso poder público, dos nossos políticos. Isso também contribui muito à falta de políticas públicas nos nossos jovens, para o nosso município, para o nosso estado. O que acontece? Na maioria das vezes, quando os jovens se envolvem com droga, não é já traficando, não. É usando a droga. Muitas das vezes, a família não tem um simples lanche para dar para a criança fazer no colégio, o dinheiro ou o lanche para levar. E no colégio também, por conta de corrupção de políticos, o colégio não concede o lanche para as crianças. O que é que acontece? Algumas crianças têm sim o dinheiro para lanchar. Alguns pais dão um jeito, mas outros pais não têm. Porque muitas das vezes, os pais mandam a criança para o colégio, para que ela possa fazer o café, é o lanche lá. É café, lanche e almoço. Só no colégio. Se no colégio não tem nada, a criança fica lá vulnerável. Vulnerável é o quê? Vulnerável a traficantes que ficam em porta de colégio aliciando crianças. Viciando crianças. Como que eles fazem? Dá o presente. Eles dão o lanche. Meu amigo, está com fome? Pega aqui teu lanche. Passa um dia, dois, três semanas, dando aquele lanche. Até fazer aquela amizade. E posteriormente, o que é que vem? Vem lá a droga. A criança recusa a droga, não, porque o papai disse, a minha mãe disse, que a droga não presta. Então tudo bem, não tem mais lanche. Prova só essa vez que eu te dou o lanche. A criança vai, a criança não tem o conhecimento, não tem o entendimento de um adulto. Então é a vulnerabilidade que nós falamos aqui sempre. Dessa forma, meus amigos, a criança passa a ser usuária. E é um passo para ser o quê? Traficante também. É ser o famoso avião, ser famosa mula. É dessa forma que nós perdemos nossas crianças. É dessa forma que o tráfico alicia e recluta nossas crianças aqui do nosso Amazonas. Então é na porta dos colégios, onde os pais esperam que as crianças vão lá aprender, vão evoluir, aí lá estão lá os marginais. Então repito sempre, repito sempre. E vou me dirigir a você, adolescente, você é a criança que está me ouvindo, me assistindo nesse momento. Por nada nesse mundo, você tem que provar essa maldita da droga. Por nada, recuse sempre. Você está com a barriga rocando, popularmente fala, né? Maldita mesmo já teve com a barriga rocando. Mas não use, nunca prove, nunca prove essa maldita da droga. Porque aí, meu amigo, é só o primeiro passo. Infelizmente, aí tem que ter muita luta para você sair, que é muito difícil. E quero dizer também, que às vezes você não tem um lanchinho, aí ele oferece 100 reais. E o seu pai não tem 10 reais para lhe dar um lanche, ele oferece 100 reais, porque ele sabe que você é uma presa difícil. Mas aqueles 100 reais, ele vai cobrar lá atrás. Ou lá, muito mais na frente. De uma forma ou de outra, você vai pagar muito caro. É isso aí, fica a minha dica aí do programa Durandu. E em comemoração, em comemoração aos 182 anos da Polícia Militar do Amazonas, tem uma ação de sangue bom. Está sendo realizado no estacionamento do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro Petrópolis. Quem tem mais informações sobre esse evento, o repórter Vitor Gouveia. Coloca na tela. É isso mesmo, olha só. A Polícia Militar, ela tem a missão de servir e proteger o cidadão de bem, que está aí na sua... que está em casa. Mas hoje, além de servir e proteger, a Polícia Militar vai ter outra missão, que é salvar vidas. E como que eles vão salvar essas vidas? Aqui, através da campanha PM Sangue Bom. É uma campanha que ela faz parte da programação do aniversário de 182 anos da Polícia Militar do Estado do Amazonas. E quem vai explicar melhor sobre essa campanha pra gente é o Coronel César Gomes, um homem que eu estava conversando antes de gravar com ele, e o cara é fora de sério. Antes de tudo, só pra falar, ele já tem 67 doações de sangue no Emoã, daqui a pouco vai virar carteirinha diamante, e é um exemplo ótimo pra todos os policiais militares aqui do Estado do Amazonas, né não? Coronel, explica pra gente um pouquinho sobre essa campanha que o senhor tem tanto orgulho de estar na frente. É verdade, é uma campanha assim muito bonita, muito maravilhosa, porque nós, policiais militares, nós somos Sangue Bom. Onde você vê um PM, ele é Sangue Bom. E essa campanha policial Sangue Bom, ela faz parte da proclamação do aniversário da Polícia Militar, que na quarta-feira comemorou 182 anos. O Vampirão já está posicionado, as doações vão começar a partir das 8 horas da manhã, e como o Coronel falou, vai até o meio-dia. Você que mora aqui no bairro de Petrópolis, nos bairros adjacentes, próximos, quiser doar, quiser fazer parte dessa campanha tão legal, que a Polícia Militar já vem há muitos anos desenvolvendo, vem aqui no Comando Geral da Polícia. Nós estaremos aqui junto com o Emoã até as 12 horas, mas enquanto tiver fila, nós estaremos recebendo doação. Olha aí, então esse é o exemplo, PM Sangue Bom, é um exemplo para toda a sociedade. Então, galera, vem aqui no Comando da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, e fique à vontade, faça essa boa ação. com uma bolsa de sangue, que tem 450 ml, podem salvar até 4 vidas. Então, não custa nada. Você que está em casa, está convidado, venha participar dessa grande campanha aqui da Polícia Militar. Volto com você aí no estúdio. É isso aí, Vitor. É isso mesmo, pessoal. Você que está em casa aí, que quer fazer essa boa ação, vai lá, procure o Comando, ou vai direto no Emoã. O Valdir já vai fazer essa semana. Não vou no Comando, mas essa semana ainda, eu vou lá no Emoã. Eu sou um doador assílio. E eu quero mandar um abraço aqui, eu vou dizer simplesmente, para ver o telefone, tem que usar essa tela aqui. Porque já passa dos 40, já fica assim. Para a dona Raimunda da Colônia Terra Nova, um forte abraço, um grande beijo. Socorre Gabriel de Inhamudá, a nossa rua lá do centro. Gabriel, um abraço, meu amigo. Um beijo, dona Raimunda Socorro. O Edson da Colônia, Santo Antônio também, que sempre está nos assistindo. Edson, continue, meu amigo. Eu sei que você compartilha aí nosso Facebook, nosso Instagram. muito obrigado. E forte abraço também para a dona Isa, lá do Parque 10. A nossa amigona lá, que eu tenho muito respeito, muita consideração pela senhora. Tá bom? E temos um aniversariante, aniversariante ao João Vinícius, da Compensa. João, meus parabéns, um forte abraço. Que papai do céu continue te abençoando, que você seja um filho excelente. Continue aí dando muito orgulho para os seus pais. e agora chegamos ao fim do nosso programa. E eu quero saber, cadê ela? Tô aqui. Olá, bom dia, Márcia. Tô aqui, Valdir, tudo bom? Afasta um pouquinho, hein, Márcia, para eu me ver se eu... Pra onde? Chama, não fala o que é Luke, fala o que é Loki. Tu fala o que é Loki? Eu chamo de Loki, mas eu chamo de Loki. Faz só um pouco mais, Márcia. Ficou bacana, Saia, Márcia. Ficou bacana. Ficou bacana. Ficou bacana. Segredos de TV, viu, Valdir? Tá, não vou contar para ninguém. Cala a boca, hein, Valdir? Não vou contar para ninguém. Um beijo, Valdir Rocha. Obrigado, meu querido. Bom programa. Tchau.